Olá pessoal, eu sou o Minguata, pessoal, brincadeira gente, olha só, vocês viram a condição do episódio passado? Ai caramba, a produção colocou lá uma poção mágica lá, que fez ela até ficar biruta, tá ligada? Ai ela começou a ter essa imagem, desculpa gente, se você quer saber o que aconteceu, vai lá assistir o último episódio, vai que eu tô mandando, conversa, mano, dá logo, olha só a quantia de matemática, vou para ela, quanto é 2 mais 2 que dá 5, 2 mais 2 é 5, sempre foi produção, você nunca fala que eu tô errada, senão vou te dar uma facada, quer dizer, eu vou te dar uma amassada, não é facada não, porque eu fui presa, eu fui presa esses dias, porque eu roubei o sutiã, ai caramba, cada coisa que acontece nesse mundo, né? Ai se você caiu aqui de paraquedas, eu vou falar para você o que que tá acontecendo na série, isso aqui é um reality show, que só vai poder sobreviver o... Mas agora tá todo mundo amigo, resumindo, vai todo mundo ter que se matar no final para poder sobreviver, hahaha, e aí você não sabe disso ainda, lalalalala, mas enfim, se inscreve no canal aí, para ver novos episódios, brrrr, Johnny, você para de ficar cagando aqui, ó, você... Ah, eles tem que cagar, é, mas você tem que limpar então, pelo menos, eu tenho que limpar, você tá com seirma ainda, porque do que aconteceu aquele... Estou com raiva de você, você tá lá e de mim, porque eu já não tive culpa de nada. Beijo, não fica brava, uma beijo. Não, não, eu vou chorar, eu vou cortar a se ir para mim, ai, eu vou cortar de mim, ai, eu vou cortar... Gá, e aí, fiquem com a brava, porra... Oh, você fazer para de parar. Ah, minha, 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 minha. Você é do mal, eu não quero mais ser seu amigo. Não estou mais com raiva de você não, só zoar ou você fica quieto agora. Você está com fogo em mim? É, só para você ficar bronzeado, pô. Que bronzeado, o quê? É, para ver se você arruma alguém. Claro, a única outra pessoa que tinha na sede morreu. A sereia foi embora para o mar lá. Ah, vai que aquela mulher louca aparece no... Aí vai que ela com fogo bronzeada. Ah, não, 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 não. É, sim, essa mulherinha com fai. De onde que essa mulher veio, gente? Nem sei já, não sei. Quer dizer que tem mais gente nessa ilha. Será que tem mais um grupo? Será? Ih, será? É, porque temos nós três. E ela foi roubada, e ela roubou a gente. Roubou a gente, verdade. É, e se ela estivesse sozinha, por que ela ia roubar a samba? É, ela precisa de recursos para... Ela ia pedir ajuda se ela estivesse sozinha. É, exatamente, ela veio aqui. Agora ela sabe onde a gente mora. Ela pode voltar. Será? Tá, mas a gente não precisa pensar se ela vai voltar. A gente, sei lá, tem que fazer outras coisas. Tem que caminhar. Eu tenho uma espada, essa ladinha eu taco nela. Minha espada está quebrada, Thalice. Você gostou dela? Ah, esse aqui é torcado? Eu te dou a minha, para você consertar. Eu sou ferreiro. Isso é pedreiro. Eu prendo muita coisa. Eu prendo muito pedreiro. Não, ferreiro, para consertar. Mas esse aqui é de pedra. Não, ai. Ah, tá. Ó, ó, ó. Tá, o que você estava perguntando para ele? Eu estou com seu alimento aqui. Minha vida. Por que você está dando cimento para ela? É, 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 é porque é uma flor, uma flor, uma flor. Ah, por que você está dando flor para ela? Ah, por que você está com o isqueiro na mão? Então voa para lá, isso. Boa. Vai pegar lá, gente. Ai, não foi eu. Sai. Ai, eu vou cuidar da minha mãe. Ai, eu vou cuidar da minha mãe. Ah, vou lhe pegar. Ih, perdeu a água. Ih, perdeu a mão. Não, não. Eu pego o mar. A gente mora do lado do mar. E se tiver tsunami? A gente vai morrer. Aí é bom. Pelo menos eu morro e não preciso sair daqui mais. Ué, então você quer morrer afogado? Não, eu quero só sair daqui. Gente, gente. O que? Gente, se a gente conseguir sair daqui, cada um vai para sua casa, certo? É, ué. Como a gente vai se ver? Não. É, existe Skype, existe também... Dali, você vai para sua casa. Não, você só pode namorar, você não pediu para o pai dela? Não precisa. Precisa sim. Não, ela é maior de idade. Nós temos morridos. Ele vai vir atrás de você com uma faca, você vai falar. Ah, eu vou com a espada. Você não vai ter mais essa espada. Eu crio. Karma, karma. Vai. Ah, dane-se. Depois eu me resolvo isso. O que é isso? Estou com a capoeira. Depois dessa, eu vou até caminhar por aí, porque no meu, Deus do céu. Ah, eu vou pegar minha água. Ah, não. Vou entrar dentro de casa agora. Chuva de verão, passa, tá? Eu, pelo menos, eu espero. Ai, ai. Verdade. Agora, para eu entrar para pensar, como é que eu vou viver o Tales, a Tetê, se for a gente sair daqui? Eu só acho que a gente poderia morar aqui para sempre. Não sei. Seria louco. Imagina, a gente fazer uma cidade nessa ilha. Isso é uma parada da hora, hein? Ai, ai. O que é isso? O que é isso? Estou deprindo com você, meu avô. É um vampiro. Como é que você está no sol? Nossa, eu nunca vi um vampiro. Como é que você está no sol? Ai, meu Deus. Eu nunca vi um vampiro. Por que eu não morro no sol? Você não percebeu? Se eu estou aqui, é porque eu estou vivo. Caraca, é uma musculosão. É, eu malho as vezes, sabe? Eu ganho um pouquinho de músculo também, conforme eu bebo sangue dessa pessoa. Não. Você é do outro grupo. Que grupo? Que está com aquela louca lá. Ah, aquela louca. Eu não sei quem é ela. Eu conheço. Mas ela não tem esse grupo, não. Você não tem a mínima ideia do que está acontecendo nessa ilha, não é mesmo? Não. Não sei. Ah, mas você tem um cheirinho tão bom. Não tenho, não. Você tomou banho agora, recentemente? Eu tomei, não tomei não. Eu não tomo banho faz 50 anos. É, sério? É. Não melhor ainda. Sai daqui. Amarquinho. Não, não estou, não. Eu estou com sede. Você tem um pouco de água para me dar? E a lista? Hã? E a lista? Ai, ai, eu lembro da lista que eu fiz de convidados. Não, a lista de quem perguntou se você está com sede ou não. Ah, não interessa. Eu já chego lá bebendo. Ai, caraca. Meu Deus. Corre de milhão. Ó, tem água ali, ó. Bebe aí, ó. Não, não tem esse tipo de água que eu quero. Atrás de mim, mó musculosão ainda. Tem que o boneco. Olha só, olha só. Não se preocupe. Olha para cima. Hã? O que você está acontecendo? Eu estou ficando louco. Eu estou ficando louco. Eu preciso chamar o Tate e o Thales. Thales! Tete! O que é, Thales? Quem é o Tate? Hã? Me espera. Por que você falar assim todo? Hã? De onde eu vim? De onde você veio foi bem longe, hein? Não quero nem saber. Sai. Sai daqui. Eu vou ser amigos. Amiguinhos. Não quero ser seu amigo. Eu só quero ser... Não quero brincar com amiguinhos. Sai daqui. Hã? Ai, meu Deus do céu. Caraca. Toca aí. Bate aí. Ai, ai, ai. Por que você me mordeu? Ai. Ai, ai. É gostosinho. Dá mais um pouquinho. Ai, daqui. Você não consegue mentir com isso. Ai, que dor. Não vou virar vampiro. Ai, meu Deus do céu. 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 Acorda. Para. Acorda, Jô. Meu Deus do céu. Cadê ele? Cadê o vampiro? Cadê o vampiro? Que vampiro? Que vampiro? Ai, você não tem. O vampiro. Gente. Vampiro. Cara, você não lembra? O vampiro ospioso que tem aqui, que ele me mordeu. Matinha, você estava dormindo. Hum? Era um conho, cara. Sonar, era pesadelo. Porque ele era meio estranho. Olha, você não lembra do que aconteceu ontem? É, tomou. Aconteceu ontem. Ontem? É, ontem. Achei que você estava bravo comigo ainda. Não, bravo não. Eu sei que foi o carro da poção lá. Mas tem um vampiro por aqui, Thales. Eu tenho certeza. Que vampiro? A gente acordou agora. Depois daquele dia. Depois de ontem você ficou bravo. Eu fui dormir. Aí você foi dormir. Aí você foi dormir. Tipo assim, você chegou. Aí você foi dormir. Eu? Talvez seja esse aqui. Esse aqui, ó. Que dava aqui. Acabou de ser correndo. Esse é um mocego, Thales. Aqui tem todo dia. Não é um vamp. É sério, olha só. Eu tava sonhando que a gente tava brigando aqui pelo Johnny. Porque o Johnny tá cagando demais. Realmente, ele tá cagando demais. É, mas eu tô limpando. Você tá vendo algum cocô dele aqui? É, já bem. Eu tirei todos. Aí eu peguei e fui caminhar pra lá. Aí do nada eu encontrei um vampiro que ele andava no sol. Realmente é um sonho, né? Um pesadinho. É, um vampirinho. E ele é uma fordinha. Vampiro, ele quer. Olha só, tudo bem que eu trollei aquele dia vocês. Vampiro, mas... Não é pra que sonhar também, né? Então, aí ele era... Vampiro, mas vi que é só uma lenda. Deixa eu falar, Thales. Obrigado. Vai, tá. Então, aí ele era mó fortão. E ele vinha todo, sei lá, estreito. Falava com uma voz assim, tipo... Ai, não. Que horror. E eu acho que esses vampiros eram baitos. Será? É, sei lá. Não sei. Só tem que aí ele... Ai, envegou. Cara, você não para de peitar, mano. Você tá com alguma coisa frouxa, mano. Ai, desculpa. Eu tô com diarreia. Diarreia. Ó, Johnny. Ele até está ali perto. Às vezes até o Johnny Johnny que tá fazendo isso estão acusando eu. Ó, ele reclamou. Ele fez... Ó. Ele reclamou. Ele reclamou. Ai, desculpa. Ai, ai. Ai, ai. Tem que não ver a história. Tá? O quê? Acabou já? Ah, ele me mordeu e eu acordei. Você queria mais alguma coisa? Credo, imagina ele tomar esse sangue salgado. Que não toma banho faz treininho. Não. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Aprender. Ai. Ai. Você vai ver quando eu pegar meu esqueleto, isso. Você vai ver. Eu fiz isso no sonho. O quê? Eu queimei o talhos e falei que ele ia ficar bronzeado. Bron... é bronze? Nada. Eu vou ficar queimado. Ah, deve ficar vermelho. enhum. Ai, caraca. Eu tô ficando louco. Com certeza, sério. Só foi um sonho, só foi um pesadelo que você teve. Ah, não, choveu. Choveu no... Tales, no pesadelo choveu também. Só que eu não vou pra lá, não. Vou não. Eu vou pra minha caminha. Vem, vamos dormir, sei lá, vamos ficar aqui. Ah, eu vou. Vai que encontra esses vampiros. Aí eu vou brigar com ele, agora eu meio mato ele. Imagina, deixa eu ver. Ô, vampirão! Cadê? Eu não tô encontrando nada. Acho que era coisa da minha cabeça mesmo. Eu tenho certeza que era... Ah, o Tales tá peidando e tá ouvindo daqui, mano. Qual a condição? Meu Deus do céu. Eu ouvi um ué aqui. Ah, não. Ah, não. Ué. Ah, deixa eu ser coisa louca minha, não é minha cabeça, tá? O que é isso? O que é que tá falando comigo, ué? Tô ouvindo uma voz diferente aqui. Será que é... Será que é... É você! Ah, oi? Não é isso não. Tô ouvindo. Ah, o Tales. Ué. Alô! Tem alguém aqui? Ah, deve ser coisa da minha cabeça mesmo. Eu vou voltar pra casa que é melhor. Vai que... Eu sei lá, realmente esse vampiro existe. Eu não quero nem saber. Ai, ai. Eu tô vendo, já tinha. Vou dar um susto dele. Vou dar um susto. É, era você, não era. Ah, você acreditou? Eu tava... Trouxa. Ah, ele acreditou, achando que tinha alguém ali. Engraçadão você. Ele acreditou mesmo. Hã? Ele acreditou mesmo. Ele acreditou. Eu tava assim, ó. Porque ele falou que o vampiro do sonho dele falava assim. É, engraçado.